Salva, 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 salva Me voltam para checos Procuraste o outro dia Se eu sabia o que era o vivo Eu disse que não sabias, vou-te dizer com carinho, eu disse desta maneira, a coisa que eu mais vejo, se ele é filho da perreira, Um doce e bonito, e um vinho quinto, nunca me esqueces, um douro e paixão, e um garraçoeiro, sempre cheio, a empregar, porque isto é fato, mas isto é o vinho, queres ser o meu amiguinho, deixe-te estar ao meu lado, peço os copos do vinho, e depois canta-se o fã, O vinho é que é meu castigo, a coisa que eu mais vejo, do vinho, do sexto sentido, e criado, o vinho branco, Eu gosto tanto, quando aparece, doce e bonito, e um vinho quinto, nunca me esquece, Duro e paixão, e um garraçoeiro, sempre cheio, é embriagado, porque isto é fato, mas isto é o vinho.